A última pergunta é, o que é Fio de Brasil? Essa é uma pergunta que a gente recebe direto, principalmente de quem? Dos pais dos moleques que atiram ali na arqueria, que eles querem saber, quando eu falo para eles que é legal participar de alguns torneios e que a Fio de Brasil promove bastante torneio pelo país. E que o filho dele tem condições de atirar. Não só os pais, mas também a pessoa que vai atirar e começa a ver, nossa, que legal, tem uns torneios que dá para participar e tal. Então, são feitos com outdoor no meio do mato, depois tem churrasco. Como é que funciona isso? São torneios regulados pela Fio de Brasil. E o que é a Fio de Brasil? O Fio de Brasil é uma associação nacional que representa a International Field Archery Association no país. A IFAA é um órgão internacional que regula várias atividades de arco e flecha no mundo. Então, a Fio de Brasil é a associação que representa eles aqui e que promove ao longo do ano três circuitos nacionais, que são o circuito indoor, que a maioria das pessoas devem conhecer, que atira a 18 metros no indoor. E tem uma prova de Flint que também atira até de 6 a 27 metros, mais ou menos, é um de 6 metros, estou falando de aproximado, porque a medida oficial é em jardas. E depois tem o circuito field, que são alvos que você atira de 6 a 73 metros. E o circuito 3D, que são alvos no formato de animais, são alvos de borracha no formato de animais, em que você atira de 9 a 54 metros. Então, são três circuitos nacionais que são promovidos. Eles promovem com que a gente viaje, façam provas internacionais, promovem sistemas de treinamento, enfim. É super legal, vale a pena experimentar, participar de uma prova de Fio, da Fio de Brasil. Beleza, pessoal? Acabou minhas perguntas aqui. Fio de Brasil.